Fala aí meus amigos investidores da Polygon, Matique, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de segunda-feira, 9h20 da manhã, Polygon aí batendo os 99 centavos e 58, eu falei pra vocês que isso poderia acontecer há dois dias atrás no meu último vídeo e ela seguiu o caminho dela, a gente vai bater um papo sobre o preço da Polygon, a gente tem uma entrada de volume pessoal, só que esse volume normalmente é pra alta esse volume me incomodou que ele veio um volume de forma vendedora e a gente tem que ficar muito atento quanto a isso, a Polygon perdeu o valor de mercado, são 9.2 bilhões de dólares transacionados nessa criptomoeda, nas últimas 24 horas foram 465 bilhões de dólares, ela tem 92% do seu supply circulando, pra mim é uma top criptomoeda do mercado, criptomoeda voltada para tecnologia e aplicativos descentralizados, a criptomoeda eu acho que tem mais aplicativos descentralizados, da última vez que eu vi eram 35 mil, mais de 35 mil aplicativos descentralizados, então eu gosto muito dessa criptomoeda, acho que ela tem um potencial de chegar a 5, 6 dólares no futuro, porém, tá difícil, porque o preço da Polygon está encontrando dificuldades no mercado devido às quedas do Bitcoin, Bitcoin agora no momento desse vídeo, 27 mil 483 dólares, tá? E o problema que a gente tem aqui, na verdade a gente tem duas coisas que são muito interessantes, que é um suporte nessa região aqui dos 94 centavos, e aí o preço pode segurar e disparar na alta por causa do semanal, tá? E a gente tem aí o padrão de alargamento, que eu falei com vocês que é horrível de se trabalhar, pessoal, é um padrão muito cruel, ele vem, ele deixa um topo, ele deixa um fundo, ele deixa um topo mais alto, ele deixa um fundo duplo, ele deixa um topo mais alto, ele vem pra deixar um fundo perto de um fundo triplo, triplo, e ele vem pra romper fundo e deixa outro topo mais alto, é um padrão muito ruim de se trabalhar, esse padrão de megafone, eu particularmente não gosto muito, acho um padrão complexo demais de se trabalhar, mas a gente tá trabalhando ele, então é o que tem pra hoje na Polygon Matik. Falei pra vocês que havia uma grande chance de a gente testar esse um centavo, no meu último vi um dólar e um centavo, a gente acabou perdendo, Magic D no semanal cruza pra baixo, estocástico, IRS e virados para baixo, eu não vou brigar contra o mercado, a Polygon tem um grande teste aí pela frente que é os 94 centavos, o fundo do semanal, tá o último fundo do semanal, e tem na sua frente também o padrão de alargamento, teste da linha de tendência de baixa, do canal de baixa que foi rompido no diário, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na Polygon Matik, tá? Falei sobre o semanal, agora a gente vai para o diário, e aí vocês vão entender, deixa eu ajustar aqui agora esse suporte, que eu marquei aqui pelo semanal, nunca fica justinho, 94,56, eu falei que o mercado vinha testar aqui o um dólar e um centavo, acabou perdendo, tá? A gente pode vir testar esses 94, o problema é que se perder esses 94, a gente pode vir testar os 82, 81, pessoal, e aí vai ficar muito complexo, é o fundo do padrão de alargamento, e aqui é que são elas, aqui não se pode perder de forma alguma, tá? O mercado tá deixando aí uma possível formação de caixote nessa região aqui, ó, e aí você vai entender o que eu estou falando, essa região aqui entre o dólar e 24 e os 94 centavos, pode formar um outro caixote aqui dentro, o preço trabalha, não consegue romper, bate aqui, pode voltar aqui para um dólar e 24, perfeitamente ficar andando de lado até que o Bitcoin tome a sua decisão, vai depender muito dos investidores, se perder esses 94, é que fica perigoso, que aí a Poligomatic pode vir para testar, para testar esse padrão de alargamento, e aí a gente tem que reverter aqui, não pode perder essa linha laranja de jeito nenhum, tá? Esse seria nosso maior suporte, é uma linha que vem desde o mês de, deixa eu ver aqui, desde o mês de, ela trabalha aqui dentro, desde julho de 2022, vamos ver se a gente não perde agora essa linha, porque se perder vai ficar bem mais complexo, então a gente sabe onde é o suporte, vamos ver se a gente consegue ter um candle de reversão, ele vem fazendo candles aqui, ó, aí o preço bate um candle mais forte, confirma, confirmou, rompeu, a gente vai embora e tentar buscar nova alta, tá pessoal? Mas por enquanto, bem difícil aí no gráfico. Essa é a minha análise para a Poligomatic, se você gostou, aproveita, deixa um like, seja um inscrito aqui do canal, lembrem-se nada que eu falo aqui, é recomendação de compra ou de venda, muito cuidado, porque o mercado está em uma forte tendência de baixa para a Poligomatic, os indicadores do diário também indicam baixa e o mercado está muito perigoso. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui galera!